Essa treta aqui aconteceu lá em Dr. Camargo. Alô, Dr. Camargo? Talvez vocês já sabem quem que é o desenvolvido no rolo. Por quê? Essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. De briga entre eles, onde um ou outro é esfaqueado. Já aconteceram outras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze vezes. Tudo teria começado com uma briga de casal. De acordo com informações do SAMU, no momento em que o homem supostamente iria agredir a companheira, ela pegou uma faca para se defender e acabou atingindo ele com um golpe no tórax. Foi uma briga de casal. O marido tentou agredir a esposa e a esposa desferiu um golpe em região de M-tórax à direita. Já tem histórico aí recente, segundo relatos no hospital, em 12 brigas já com ferimentos de faca pela esposa, a famosa Rita aí, né? E aí a vítima grave, tá? Tivemos que drenar o tórax no local, bastante sangue, entubar, fazer droga vasoativa. É uma vítima bem grave. Estabilizamos, então, mesmo no local. E agora entregamos aqui para dar seguimento, avaliação do especialista aí, torácio. A mulher foi encaminhada para a delegacia de Maringá. A vítima foi socorrida às pressas e precisou ser entubada e encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá. É grave porque provavelmente pode ter cometido o pulmão na facada, tá? Então o cirurgião tem que avaliar. Se tiver indicação aí, provavelmente cirurgia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.